Chegamos agora ao período de seca, está dando o encerramento das chuvas e de acordo com o plano de operações, temporada de incêndios florestais do 2023, então é feito esse programa juntamente com as prefeituras e o CR de Rondonópolis, designa cada quartel para estar fazendo esse serviço aí, está mobilizando com as prefeituras pessoas interessadas, as empresas, fazendas para poder fazer esse curso. É um curso muito importante, por quê? Porque o Corpo de Bombeiros, dentre outras instituições não podem estar atendendo todos os municípios, todas as regiões na questão do combate a incêndios florestais, então é feita a capacitação com o pessoal aí, com os munícipes de cada região hoje está sendo feita a abertura aqui em Alto Garças depois vai ter Taquari, Ponte Branca e posteriormente Araguainha e algumas regiões no interior de Alto Araguaia Importante então a gente destacar que cursos como esse auxiliam o trabalho do Núcleo do Corpo de Bombeiros aqui da nossa região. Justamente, é uma forma de estar ajudando tanto o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros passa essa parte de instrução e aí tem a retribuição na temporada dos incêndios florestais quando a comunidade retribui na parte de prevenção e até no auxílio ao combate a esses incêndios. É importante a prevenção nessa parte, é importante ressaltar que é crime atear fogo em terrenos urbanos o ano todo. Os terrenos rurais têm um período conforme a autorização vigente da SEMA, pode estar fazendo o manejo de fogo mediante autorização da SEMA, mas existe o período que é proibitivo. Então, esse período aí é considerado crucial para o pessoal estar sempre atento e sempre estar denunciando também, sempre que vê alguém fazendo alguma atividade ilegal com fogo.